200 a 600 anos, tempo que uma garrafa pet demora para se decompor na natureza. E se forem descartadas no lixo, são um verdadeiro perigo para o meio ambiente. Mas no Lar de José, depois de usadas, as garrafas ganham outra finalidade. Elas são recicladas e transformadas em vassouras ecológicas. O trabalho é feito pelo Seu Soares desde 2015. Você poder abraçar uma causa dessa que está contribuindo de alguma forma, é muito bom. E sem falar na questão do meio ambiente, porque hoje nós tiramos das ruas de São Luís, em média, de 15 mil garrafas por mês, quando estava normal, para transformar em vassouras. Em média, são fabricadas 250 vassouras ecológicas por mês. O dinheiro arrecadado com as vendas é usado para manter a instituição que abriga crianças órfãs. A oficina das vassouras é fruto de doação. A gente sempre fica acompanhando de média distância, sempre que é necessário alguma orientação nós damos. Mas as dificuldades é principalmente com relação à coleta de material, que são as garrafas PET. A logística para a coleta desse material é cara, porque a gente não tem condição de ter um carro à disposição só para fazer essa coleta e a gente fica a merce de doação. Por exemplo, eu vim aqui hoje trazer garrafas. O Erivel Tom é um dos voluntários do projeto. Ele está desempregado há alguns meses e tem doado tempo para ajudar a iniciativa. Qualquer forma de ajuda é bem-vinda. E no meu caso, eu vi que o meu tempo ocioso poderia ajudar e muito. E aí a gente vê essa vassoura pronta no final de um dia de trabalho aqui, é muito gratificante, porque a gente sabe que isso aí vai ajudar bastante o Lá de José. Até virar vassoura, as garrafas passam por alguns processos. Depois de limpas, são cortadas em tiras e levadas ao forno. Em seguida, montadas e distribuídas para os pontos de venda. A pandemia atrapalhou. A venda das vassouras ecológicas diminuiu e até a coleta das garrafas PET foi prejudicada. Por isso que a solidariedade é essencial para a manutenção do projeto. Quem toma o refrigerante em casa, que não põe essa garrafa no lixo comum, guarde. Eu sei que é sacrifício, mas vai guardando. Vai passando aqui em frente do Lá de José, pode jogar por cima do muro do Centro Espírito do Poço de Jacó. Enfim, se não quiser trazer até aqui no Lá de José. Então, qualquer quantidade, uma, duas, cem, mil, o que entrar para a gente é muito interessante. Quem quiser ajudar, basta procurar o seu Soares, com material ou comprando a vassoura. Quando a crise provocada pela pandemia acabar, o Espírito Solidário vai permanecer, com lições de amor para a vida inteira. Música Música Música